Um carro furtado na capital mineira, no mês passado, foi encontrado na manhã dessa quarta-feira em Governador Valadares. Ó, espia só. O veículo apresentava várias perfurações de arma de fogo. Ó, ó. No local, nenhum suspeito foi encontrado. Ué, gente. Seria esquisito? Vamos entender melhor esse caso aqui na reportagem de Ivan Duarte e Hector Nascimento. Balança aí. Oito marcas de disparos e um mistério. Quem dirigia esse veículo e resolveu abandoná-lo? O carro, com três perfurações no vidro traseiro e cinco no vidro lateral, foi deixado em uma rua afastada, ao lado de uma área de pastagem, no bairro Cidade Jardim, em Governador Valadares. Não havia ninguém lá dentro. Ao consultar o sistema informatizado, é possível confirmar que o veículo foi furtado. O furto aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte. O boletim de ocorrência foi registrado no dia 16 do mês passado. Aqui no local, é possível perceber que um dos trabalhos que a perícia da Polícia Civil terá é fazer a apuração. Se os tiros foram de fora para dentro do veículo, ou de dentro para fora. O que se sabe até o momento é que uma pista foi deixada. No banco da frente, há um comprovante de uma recarga de crédito feita em um aparelho celular. O crédito foi colocado ontem à noite, em uma mercearia localizada no bairro Jardim Alice, aqui em Governador Valadares. O horário exato foi às 19 horas e 16 minutos. Há possibilidades desse veículo ter sido usado em um homicídio, que aconteceu no dia 31 de agosto, no bairro Vila Bretas. A vítima é Alderley Bruno da Silva, de 38 anos. Conforme a apuração da Polícia Militar, o pneu da frente, no lado direito, tanto no dia do crime, quanto hoje, é o estepe. Ambos têm características bem parecidas, como um adesivo que indica a velocidade de segurança de 80 km por hora para aquele pneu. A roda preta também estava sem a calota. A cor cinza é mais uma semelhança. A placa do carro era clonada. O verdadeiro dono do veículo com essa identificação confirmou para os policiais que recebeu, do Detran, diversas notificações de multas. A perícia da Polícia Civil esteve no local e identificou os vestígios que foram deixados. Uma investigação será instaurada. Que mistério, hein? É, e qualquer detalhezinho é suficiente, viu ali? Isso que eu sempre falo, quem tiver informação, mandar para o 181, para o disco de denúncia, eu falo aqui, talvez alguém viu. Qualquer movimento, ah, mas isso aqui é pouco importante. Não, não vai falar se é pouco importante. Vai dizer, diz isso para a polícia, a polícia que vai saber como é que vai atuar nessa situação. Você vê que tem um papelzinho ali dentro de recarga. Já vai levar a polícia para essa direção, né? Ah, aí vai requisitar a imagem de circuito de segurança nas proximidades para ver quem é. É, aí.